O caminho é longo e mau E nossos pés feridos são Ainda é longe, carnal Ainda é longe, carnal Por deserto anelamos Mas de Deus a proteção Estará ainda longe, carnal Estamos fracos Tão cansados Já viajamos por deserto Somos só o abrazador Estamos fracos Tão cansados Estará ainda longe, carnal Nós seguimos por desertos O caminho do cristão Ainda é longe, carnal Ainda é longe, carnal Quantas vezes é escassa A nossa água e nosso pão Estará ainda longe, carnal Estamos fracos Estamos fracos Tão cansados Já viajamos por deserto Somos só o abrazador Estamos fracos Tão cansados Estará ainda longe, carnal Quantas vezes é escondidos Quantas vezes é escondidos Quantas vezes é escondidos Já viajamos por deserto Já viajamos por deserto Somos só o abrazador Estamos fracos Tão cansados Estará ainda longe, carnal Están yelling Estará ainda longe mundos Estará�� Est Homeland Estará Estrela Obrigado.